United Artists apresenta Burt Reynolds em Sob o signo da vingança Desgraçado Como um bando de galinha choca ciscando numa pilha de lixo ou semente de girassol Você pode comer meu grude Deixo você transportar meu whisky Mas nunca me façam engano, ouviu? Eu queria ver como é que você se sentiu com essa faca no seu pescoço Você saiu Eles se cansaram de mim Sabe de uma coisa? Se continuar transportando whisky, você vai voltar pra lá outra vez Não, este rapaz aqui Eu vou perguntando pelo senhor Gator O que é que você se sentiu com essa faca no seu pescoço? O que é que você se sentiu com essa faca no seu pescoço? O que é que você se sentiu com essa faca no seu pescoço? Obrigado.